nós vivemos em uma sociedade onde sem pessoas a gente não faz nada você quer melhores condições, você quer receber um aumento um ajuste salarial você quer passar para o próximo nível você quer ser contratado, você quer ser demitido tudo a gente depende de ter boas relações, tudo bem, é uma escolha eu posso não querer me relacionar bem com ninguém mas meu caminho ou os meus caminhos vão ser bem mais difíceis mas é isso aí bora seguir o jogo porque temos coisa que hoje, vamos lá e como é ser bem sucedido, ser bem relacionado se na verdade nós estamos com pessoas que querem nos atrapalhar ao todo sim essas são as pessoas, as que a gente convive o fato é que hoje em dia tem um milhão de casos para vocês terem uma ideia eu tenho hoje 80 mil visualizações de um mil sobre lá onde eu dou dicas para quem quer te prejudicar e tem N's N's relatos de pessoas que passaram dias horas e anos em uma empresa e foram prejudicadas de maneira ridícula abrupta então se hoje você quer entender mais sobre isso que tipo de comportamento adotar quais são as gamas de relacionamento que a gente precisa ter quais são esses pontos o que de fato nos torna muito mais elegantes perante essas pessoas fortes até para que a gente consiga lidar melhor com isso e aí é isso que você quer então achou o vídeo certo então tamo junto na jornada venha Patrícia que tipo de estratégia a gente pode adotar para isso olha visionário vamos lá vamos começar por partes primeiro eu sempre vou pedir curta compartilha porque existem pessoas que se não estiverem passando por isso agora fatalmente podem passar e nesse momento nós precisamos de que? de estratégias estarmos munidos de habilidades se sentindo ou nos sentindo capacitados para lidar com esse tipo de coisa e lidar com isso não significa conviver com isso de uma maneira forçosa mas até que para que você dê o próximo passo resolva sair de onde você esteja que você saia muito mais preparado até para você saber quais são os seus reais e limites muito bem o que acontece é o seguinte a gente precisa pensar que não vai ter um único lugar que nós não possamos entrar que de certa forma isso vai acontecer de ter alguém que de certa forma queira nos atrapalhar queira nos prejudicar por alguma razão por uma razão de preconceito porque a pessoa quer o nosso espaço porque a pessoa tem inveja porque simplesmente a pessoa não tem o que fazer gente tem gente para tudo se vocês olharem eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo para quem não viu são relatos assim que você fala cara é absurdo isso que acontece e se a gente fosse olhar assim de uma maneira sei lá grosseira mesmo não tem sentido dentro do ambiente de trabalho onde todo mundo está ali para ganhar seu pão para se desenvolver para aprender para dar o resultado para buscar também os seus próprios resultados encontrar pessoas dessa forma nesse nível porque pessoas que agem dessa forma são pessoas de nível muito baixo que ficam o tempo todo provocando situações para cada vez mais você se sentir diminuído fraco para te provar às vezes que você não é bom e se você não tiver uma inteligência em lidar com isso se você não tiver emocional para aguentar essas coisas você pede demissão ou fica e fica doente porque é o que mais a gente vê hoje em dia mas tem um ponto bacana nisso tudo porque uma coisa é nos capacitarmos de habilidades que possam nos fazer ser muito melhores fazer com que a gente drible ande navegue nesses caminhos de uma maneira muito melhor o duro é quando você acha que está indo bem acredita que tudo está indo bem e você se depara com uma situação onde você nitidamente sabe que foi prejudicado existem casos que a gente não sabe por quem a gente a gente não sabe por que a gente foi prejudicado existem casos que a gente não sabe da onde veio o canhão mas a gente sabe de alguma forma ou nós somos da empresa ou a gente foi demitido ou porque as coisas não andam justamente porque existe um ponto ali de alguém que está de uma certa forma empatando se atrapalhando para chegar no nível de te prejudicar e esse prejudicar eu já falei aqui ele é de várias formas você às vezes pode porque veja o que seria o prejudicar seria às vezes você não passar para o próximo nível no sentido no sentido de você está lá na empresa as coisas não estão andando você não está conseguindo evoluir na sua tarefa você não está conseguindo se relacionar bem com as pessoas porque você sente que tem alguém o tempo todo ali te atravancando a vida ou até mesmo ser demitido no sentido de tem gente até que tem justa causa e tem pessoas que conseguem provar sua inocência mas não conseguem mais reter o seu emprego porque você já entrou num campo ridículo péssimo que não tem nem mais clima para ficar então existem várias situações a gente não evolui ou a gente realmente perde o emprego é claro que tem situações que se a gente for parar para pensar friamente a demissão é um favor só que isso pode te pegar no momento desafiador você está precisando trabalhar você está precisando resolver sua vida você tem pessoas que estão debaixo do seu guarda-chuva na família que dependem de você você de repente está com o nome sujo de repente você está querendo resolver isso de repente você não pode de jeito nenhum ficar desempregado nem por um dia porque tudo que você vai receber ou nada do que você pode receber vai conseguir abarcar tudo que você tem para pagar então quer dizer é uma série de fatores ainda mais depois de uma pandemia nós perdemos muito com a pandemia mas também ganhamos muito com a pandemia perdemos por quê? porque muitas pessoas se suicidaram muitas pessoas vieram a ficar ainda muito mais ganhantes no momento de trabalho as relações estão realmente um pouco mais conflitantes a nossa relação com a gente mesmo está um pouco mais conflitante nós nos pegamos muitas vezes de uma maneira muito desafiadora até que ponto eu consigo lidar com os meus desafios com os meus problemas com as minhas sombras o fato é que as pessoas estão adoecendo agora Patrícia como aprender depois da pandemia como aprender tudo isso eu acredito muito que existem uma série de oportunidades primeiro porque cada um de nós sentimos algumas dores cada um de nós fomos afetados de alguma forma depois dessa pandemia e aí a gente começou a perceber que as relações que nós temos com as pessoas algumas percebemos claramente que são qualitativas e a gente consegue aprender com elas e algumas são totalmente quantitativas ou seja muita gente enchendo o saco em uma quantidade muito maior isso não nos afeta nada então quer dizer a gente conseguiu ali minimamente enxergar o que talvez nós lá atrás não estávamos querendo ver quando a gente trabalha é importante você entender isso agora quando nós estamos trabalhando uma das coisas que nos faz nos destacar ter melhores condições subir de cargo trazer as pessoas para você é quando nós nos relacionamos bem para que a gente consiga se relacionar melhor com as pessoas é importante que você esteja muito bem amparado emocionalmente por você mesmo porque essa é a tarefa mais desafiadora que tem é a gente conseguir estabelecer uma harmonia um equilíbrio com a gente mesmo primeiro porque nós temos algumas crenças que podem nos limitar depois podemos não reconhecer essas crenças ou até reconhecer algumas mas não saber como mudar isso pode perceber a gente tem muitas vontades e tem muitas coisas que estão em nossas mãos para desenvolver mas a gente às vezes não consegue enxergar como a gente faz isso talvez até perdendo a fé de como nós podemos resolver porque a gente passa a acreditar que a gente não é capaz de resolver isso então a gente entra numa briga interior o fato é que ao se relacionar com outras pessoas a gente vai se debater e vai se deparar com uma série de pessoas com uma série de perfis comportamentais que vão chocar pode reparar que tem algumas pessoas que você se dá muito bem outras que você não consegue chegar perto outras que você tenta da sua maneira chegar perto mas não consegue porque as pessoas simplesmente elas fazem questão de não deixar você chegar perto agora existem caminhos existem maneiras existem formas de você chegar perto de essas pessoas existem o fato é que quando você começa a perceber que essa pessoa está te prejudicando ok você se retrai ou se finge de morto ou bate de frente e aí você fala e agora como é que eu vou conseguir trabalhar dessa forma como é que eu vou conseguir me relacionar bem até porque tem pessoas intactas de uma forma que nos deixa muito vulnerável e esse é o ponto porque quanto mais a gente entender essas engrenagens emocionais que acontecem na nossa cabeça menos a gente vai ficar sendo plateia dessas pessoas é como se elas fossem as protagonistas e a gente aqui tentando grublar tentando agradar que a maioria das vezes é o que a gente faz tentando chegar perto e só tomando chapuletada de todas as formas hoje por exemplo você vê um problema muito grave com os chefes tem chefe que faz questão de prejudicar o funcionário o que é no mínimo insano como é que você vai prejudicar alguém que foi contratado para te ajudar ah Patrícia mas é porque ele que é lá os pupilos dele pois é prova a incapacidade prova a inabilidade prova a incompetência não só dele muitas vezes até mesmo de uma organização maior que mantém a pessoa livre só que esse é o ponto para se ter um olhar visionário é preciso estar um passo a frente dos eventos que nós estamos vivendo Patrícia isso que você vai me ensinar aqui que você vai passar esse método que você vai me vai me explicar aqui ele vai afastar todas as pessoas que queiram me atrapalhar não ele não vai afastar mas ele vai fazer com que você enxergue na frente ao passo a frente dessa pessoa de uma forma que até que ele possa te prejudicar mas que você de certa forma saia beneficiado você vai sentir sabe o super homem todo mundo querendo atingir ele ele está ali cambaleando mas ele não cai é exatamente isso quando nós estamos bem emocionalmente quando a gente entende isso porque quando nós estamos sofrendo com uma questão quando de certa forma nós nos sentimos feridos com lidar com pessoas dessa forma que a gente sente que está o tempo todo tentando ali te provocar uma situação a gente se sente enfraquecido emocionalmente e essas pessoas que tentam nos atrapalhar que estão ali focadas em nos prejudicar elas roubam a nossa atenção nos desfocando de nós e daquilo que nós poderíamos fazer de melhor porque primeiro não tem como não ficar indignado com alguém que está ali o tempo todo tentando nos prejudicar principalmente pessoas que querem te ajudar e o que você mais hoje vê são pessoas que você ajuda que te prejudica pessoas que às vezes até você estende a mão agora o problema está com você entre aspas sim você não consegue controlar a atitude do outro mas o que ela faz com você o que chega até você sim nós somos responsáveis sim por quê porque tem hora que a gente acaba tendo uma postura inocente perante a determinadas pessoas tem horas que a gente não amplia a visão não consegue enxergar porque todos nós de uma certa forma temos um radar quando a gente está lidando com pessoas pode reparar você tem um radar todo mundo dá um sinal todo mundo dá um start e isso acaba te prejudicando na carreira te prejudicando nas relações te prejudicando em tudo nos eventos que você precisa realmente fazer e você acaba ficando improdutivo e detalhe às vezes você acha que está produtivo porque você está se movimentando porque você está fazendo só que isso vai fazer uma hora você enxergar que essa produtividade ela não está te levando a resultados Patrícia agora me explica isso na prática eu vou te explicar na prática para você poder entender como você a partir de agora pode começar a se relacionar melhor em primeiro lugar se fortalecendo se capacitando para poder chegar no nível de lidar melhor com essas questões que estão no seu caminho vambora? tá então vamos lá primeiro a gente precisa entender o seguinte eu vou colocar aqui uma 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 gama de oportunidades tá então grava isso hein gama de oportunidades pra gente poder começar a trabalhar aqui quem é você e como você está você precisa entender isso então quem é você quem é você e como você está quando você entender isso então como é que você vai fazer isso primeiro qual é a situação que você está inserido hoje como você está você realmente está obtendo algumas dificuldades de ter melhores resultados no futuro de sentir que alguém de uma certa forma está contribuindo com as coisas negativas essa pessoa ela está fazendo com que você perca seu emprego ou ela está fazendo com que você não ande você percebe que você não consegue melhor se relacionar porque você acredita que tem pessoas arranhando por exemplo a sua imagem porque tem pessoas assim tem pessoas que através da fofoca através dessa dessa dessas conversas paralelas elas procuram te difamar para arranhar essa imagem é claro que isso só acontece porque existem pessoas que não tem pensamento crítico eu já ensinei essa habilidade aqui quando você não tem pensamento crítico você fica muito fadado a acreditar em tudo que todo mundo está te dizendo você esquece que a moeda existe em dois lados cara e coroa porque se fosse só um lado seria só coroa ou só cara mas a moeda existe em dois lados portanto entenda quem é a cara depois vai procurar saber quem é a coroa e aí você une essas coisas você vai falar assim a Patrícia tem mais o que fazer eu não vou quando alguém falar pra mim de alguém eu não vou atrás pra fazer a cariação ué mas se você ouviu e se manchou se você ouviu e criou uma opinião por que você não vai querer ouvir o outro lado nós precisamos aprender a ouvir o outro lado pra que a gente não se manche mas claro você não vai encontrar uma pessoa desse jeito são raras as pessoas que realmente queiram entender os dois lados por isso que a gente precisa estar fortalecido se sentindo mais confiante obtendo atitudes comportamentais pensamentos diferentes pra que de fato a gente sinta menos essa incheção de saco porque lidar com gente assim é no mínimo irritante então é isso que eu quero que você entenda agora não adianta a gente ter uma visão romântica de achar que essas pessoas vão sumir elas vão sempre existir porque as pessoas são infelizes porque as pessoas elas não buscam ser melhores porque as pessoas estão o tempo todo focado no problema porque as pessoas estão o tempo todo apontando as dificuldades as coisas ruins porque elas estão o tempo inteiro pensando coisas que não contribuem pra sua própria evolução pessoal e profissional e é aí que a gama de oportunidades dentro das relações vão poder te ajudar primeiro por quê? porque você nós estamos aqui e se a gente for traçar vários caminhos várias setas nós vamos ter uma gama de oportunidades pra que a gente possa evoluir pra que a gente possa passar pro próximo nível dessa forma você só vai conseguir fazer isso que eu vou dizer agora preencher essa gama na prática quando você parar de mirar os olhos em cima dessas pessoas medíocres você precisa minimamente ser egoísta então eu preciso que você se coloque numa posição aqui cabe tá o egoísmo por quê? porque você é a pessoa que precisa se fortalecer que quer crescer que quer melhores condições e que não quer sem perceber talvez adoecer por conta dessas pessoas ok? então o primeiro passo que a gente vai começar a traçar aqui é pensar no seguinte como a gente começa a que método a gente começa a usar pra que a gente diminua essas pessoas medíocres da nossa vida primeiro passo observe a sua comunicação então vamos lá por que isso? eu vou explicar a maneira com que eu falo pra quem eu falo de que forma eu falo se eu estou usando uma comunicação verbal ou não verbal às vezes eu estou falando com uma pessoa e estou com o ombro baixo você está falando eu queria tanto melhores condições eu estou passando um terreno sabe na minha vida eu estou me sentindo está difícil e você está ali com o seu chefe eu não estou legal e as coisas não estão eu trabalho tanto me esforço tanto estou aqui há tanto tempo nossa senhora eu não sei para pra pensar o que você está passando que você só merece melhores condições você merece ter visibilidade e todos os problemas que você tem agora quando você levanta o ombro e se comunica e você passa a pontuar simplesmente porque você precisa quando você às vezes nem precisa falar com o chefe direto às vezes só o fato de você se relacionar bem com as pessoas as pessoas elas olham para você e falam cara por que aquele outro está prejudicando essa pessoa essa pessoa é ímpar essa pessoa é íntegra ela faz o trabalho ela se destaca se comunica bem fala não chora não fica aí de mimimi passa a pessoa que quer te atrapalhar a passar como o problema porque ela está atingindo uma pessoa que não merecia isso é unânimo Patrícia se der errado e se isso acontecer ao contrário aí você está tão bem você está tão equilibrado você sabe se comportar entendendo de uma forma que você vai começar a perceber que o ambiente que você está é que está com problema e que você não cabe mais ali mas antes você precisa adotar esse comportamento então a gente precisa aprender a se comunicar a falar com as pessoas a entender ou buscar entender se o que nós estamos falando tem sentido e eu vou te dizer por que porque as vezes a gente passa coisas de uma maneira tão simples as vezes a gente está falando situações e as pessoas estão entendendo uma outra e as vezes acaba até que essa própria pessoa acaba nos prejudicando em virtude do que a gente mesmo fala olha como é louco isso as vezes nem é por maldade não que não tenha tem tem muita gente com maldade para querer prejudicar a gente o tempo todo porém existem situações que pela falta nossa de comunicação pela maneira com que a gente está se comportando talvez até também numa linguagem não verbal porque as vezes você pode não falar que tem um problema mas a sua maneira sabe ou você está falando algumas coisas que não tem muito sentido ou você está se comunicando de uma forma que ninguém está entendendo isso acaba também te prejudicando ou seja para que isso aconteça para que alguém te prejudique você precisa prestar atenção se você também não está de alguma forma dando munição para alguém então avaliar como você se comunica é um passo importantíssimo um outro ponto importante postura olha só entra na gama de oportunidades por que? gama é um conjunto conjunto de oportunidades por que? porque quando eu tenho uma postura que eu não dou camisa para ninguém que eu não fico de mim em mim que eu faço apenas o meu trabalho que eu foco apenas no meu resultado inclusive nesse vídeo eu falo muito isso foco no seu resultado não tem para ninguém as pessoas podem até falar inclusive teve um relato nesse vídeo que um rapaz falava que ele arrumava os estoques a pessoa ia lá e bagunçava e tirava coisas e até dizia que ele estava fazendo coisas erradas mas por que? veja será que ele contou os estoques será que ele tinha como provar será que ele fez as anotações ou será que ele não confiou em alguém demais? então quando a gente não tem uma postura de buscar você já entendeu que o ambiente que você está já não é aquelas coisas você já entendeu que você está lidando com gente medíocre se você estiver em uma situação porque não adianta a gente julgar as pessoas você vai falar assim ah mas se você estiver no ambiente desse você sai eu também concordo que você deva sair mas e se a pessoa não tem condição de sair? e se ela não consegue sair? e se ela não consegue sair agora? e se ela precisa esperar um tempo? e se ela precisa se organizar para sair? então nesse meio tempo que a pessoa precisa se organizar ou que você precisa se organizar então faça de tudo mantenha sempre uma postura muito séria sem mimimi sem ninguém e faça anotação de tudo para não dar asa para não dar camisa para ninguém está dando para entender isso? então muito bem um outro ponto que está muito ligado com postura é autoridade o que significa isso Patrícia? quando a gente tem autoridade no que a gente está falando quando a gente sabe do nosso trabalho quando a gente conhece aquilo que a gente precisa de fato fazer a gente fala e trabalha com muita maestria você não dá espaço para fofoca você não dá espaço para mimimi para mimimi você entrou com uma postura tranquila tem uma moça que me procurou e falou assim Patrícia eu fiquei 3 ou 4 dias no trabalho das duas ou alguém errou na contratação ou talvez a própria pessoa falou alguma coisa que não devia deu ali uma brecha confiou em demais em alguém e acabou falando que não devia e não se colocou numa posição tem ines situações que podem acontecer ou realmente a própria empresa acabou errando e viu que putz não falou bem não se comunicou bem viu que errou no que fez e não teve a humildade também de dizer o porquê que errou e simplesmente despeçou a pessoa fazendo até com que a pessoa achasse que o problema era com ela então existe uma série de fatores que a gente não tem controle e que se a gente não tiver bem para entender o que acontece nos eventos externos isso pega a gente totalmente de calça curta e nessa hora é importante também você ter o que? Autoridade porque quando você sabe o que você está falando o cara não importa se você for uma faxineira você mostre o quanto você sabe varrer bem aquele chão que você sabe limpar bem o vidro que você tem uma técnica diferente de fazer alguma coisa diferente acontecer quando você tem postura quando você olha nos olhos tem uma boa comunicação não tem pra ninguém você pode e vai encontrar com pessoas que queiram te prejudicar só que o que você tem fala muito mais alto você sabe do que você está falando você entende do que está do que está fazendo e você dentro daquela coisa que você faz seja varrer seja operacionalizar seja gerenciar seja coordenar você sabe o que está fazendo isso não dá espaço está dando pra entender? um outro ponto também uma pitada de ousadia quando nós somos ousados mas veja não é um ousado sem noção pode sair sendo ah eu vou me atirar aqui pra fazer uma coisa acontecer eu vou ter uma ideia mirabolante faça com ousadia tudo aquilo que você de fato tem consciência de que pode fazer o que falta pra muitas pessoas é um pouco de proatividade existem pessoas que estão em determinados cargos e se relacionam com determinadas pessoas ou até mesmo para que melhore as relações com determinadas pessoas elas precisam de um pouco mais de proatividade se lançar se colocar um pouco mais à frente do tipo assim olha João pode deixar que eu resolvo isso pode deixar que eu faça essa planilha tudo bem você pode até não ter começado a fazer a planilha mas você se lançou você falou que até de repente quarta-feira você entrega essa planilha vai lá se vir aprende e faça então quando você tem uma atitude um pouco proativa ou usada você se coloca no compromisso da coisa você se lança e isso passa a fazer com que as pessoas te olhem diferente Patrícia mas tem gente que já tentou me prejudicar já tentou me atrapalhar até pela minha maneira de ser ok se você é muito bom no que você faz óbvio que você vai ter sempre pessoas com inveja querendo te atrapalhar mas você é tão bom no que faz você é tão especial que a empresa vai ter que pensar duas vezes antes de mandar quem ir embora você é uma pessoa que é organizada faz as coisas acontecerem tem ousadia tem autoridade sabe o que faz se comunica bem cara você reduz a chance das pessoas tentarem se prejudicar isso aconteceu comigo o cara tentava pegar várias coisas ao meu respeito ele não conseguia ele tentava de tudo ele não conseguia por quê? porque primeiro quando eu come ele me deu um belo presente o maior presente que uma pessoa pode te dar é mostrar que ela está te prejudicando porque aí você sabe quem é o seu oponente fica muito mais prático tudo bem quando você não sabe é um pouco mais difícil isso significa que você tem que aumentar o quê? a percepção do ambiente onde você está então quando você aumenta a sua percepção e parar também de acreditar em todo mundo porque às vezes a gente é um pouco inocente a gente sai acreditando em todo mundo a gente acha que todo mundo é bom por quê? porque você mede os outros pela sua régua e não faz isso não é porque você é bacana tenta ajudar todo mundo e todo mundo vai fazer isso com você esquece porque isso não funciona isso é conto de fadas isso não funciona não estou dizendo que você não tenha que ajudar ninguém ajude mas sempre peraí o que essa pessoa pode fazer antenas ligadas quando a gente tem a percepção famoso feeling antenas ligadas a gente percebe quando uma pessoa está ali de maldade e detalhe às vezes a gente quer colocar o coração na frente ah eu acho que essa pessoa não é capaz ah eu acho que essa pessoa não faria isso ah não eu sou tão legal com ela jamais ela faria isso comigo então nesse momento você está sendo o alvo dessa pessoa que quer te prejudicar que quer te atrapalhar por quê? porque você está dando toda a camisa para ela e sempre que a gente está com o feeling ativado com a percepção do ambiente ativado sempre tem um sinal ou outro é que às vezes a gente não quer acreditar aí o problema deixa de ser da pessoa que está tentando te atrapalhar e passa a ser seu por quê? porque você acreditou demais olha esse caso não sei se você acompanhou mas se você colocar caso Jeff Machado foi um exemplo clássico das relações ele tinha uma relação totalmente tóxica ele tinha relações talvez até muito mais quantitativas do que qualitativas poucas pessoas talvez mas essas poucas pessoas uma estragou a vida dele estragou sonhos estragou tudo por quê? porque ela fez de tudo para entender como é que a vítima funcionava se fez de amigo promoveu ali vários encontros de promessas visando o que? o sonho por quê? porque falou demais porque confiou demais isso é porque aconteceu um caso trágico nessa relação agora você imagina o que acontece no dia a dia com a gente vocês acham que não tem Bruno em cima de Jeffs por aí? vários que às vezes até pode não promover a morte mas promove a extensão de saco o atrapalhar o querer que você caia o querer que você não avance tem muitas então é importante a gente ativar a percepção confiar mais no feeling começar a conversar com pessoas que sabem mais que tem mais gabarito que são mentores que tem experiência isso falta muito e aí sim aí sim quando você estiver nesse nível aí você pode colocar um outro poder muito importante nessa gama que é o seu poder influenciador quando nós temos essa gama de oportunidade que a gente sabe se relacionar que a gente está treinando a ser cada dia melhor nós conseguimos muitas coisas com autoridade se comunicando bem a gente passa a fazer com que as pessoas nos ouçam mais com mais respeito conseguimos influenciar persuadindo as pessoas de maneira positiva fazendo com que elas entendam o que nós estamos falando e aí claro ainda vou colocar uma canja aqui nós viramos o que nesse tudo protagonistas você pode até ser um pouco mais retraído mas nada impede que você tenha essa gama de oportunidades que você só consegue na prática através do seu comportamento para que você consiga fazer isso no dia a dia você pode adotar uma ou duas por dia e ativar isso na semana como você pode buscar ser dessa forma em que situação tira o foco de quem queira te atrapalhar ativa a percepção para de acreditar em todo mundo porque tem muitas pessoas que acabam sendo prejudicadas por determinadas pessoas porque não ativa o feeling porque estão doentes emocionalmente afetados por essas pessoas e não estão conseguindo enxergar um palmo diante do nariz então o que que você precisa fazer lembra ser egoísta olhar pra você se capacitar entender porque que essas questões todas estão acontecendo e dia após dia praticando isso com as pessoas se encostando em quem nos melhores e tirando a mira de quem daquelas pessoas que querem prejudicar você que querem te atrapalhar e aquelas que você não faz nem ideia dá o direito da dúvida será que essa pessoa é tudo isso mesmo dá um passo pra frente outro pra trás e confie mais em você e no seu feeling todos nós temos um botão podemos dar uma queda ali podemos escorregar todo mundo estafadado mas nós podemos fazer boas escolhas mas pra isso olhe pra você primeiro aumente o seu leque de oportunidades e faça as coisas realmente acontecerem porque assim quem quer te atrapalhar talvez possa até no futuro te ajudar então segue isso que eu tô falando pra você depois deixa aqui nos comentários curta compartilhe comente me ajuda muito ajuda o canal e também ajuda as pessoas que estão chegando aqui pra entender o que que deu certo e o que não deu certo porque é na prática que a gente sabe como o método funciona de face tá certo e não se esqueça quinta-feira novo vídeo aqui no canal forte abraço e aí e aí Legenda Adriana Zanotto